Cor, a emoção acabou, coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções? Desperdiçando o meu mel, devagarzinho, flor e flor, eu vou comigo, desde a flor, eu vou pedir meu nome, por amor, vocês, quem? Por amor, não retomar nunca, meu amor, nunca, só qualquer outro eu quero ser a flor. Que só eu que podia Ter essa coisa fria E eu sei o que eu senti A dor Eu que sonhava acordada Fugiu de dor, senti dor Feito um choro e acabo com o amor Eu prendi um choro e acabo com o amor Pra que eu te fingir que medo Tentar ficar amigos Cheio do dor Maurinho, a emoção acabou E quando se deita, quando for A nossa luz Jamais Procura Quem vai me usar De muita educação Pra destilar Descerais e destruir Eu vou te dar